Olá, que maravilha podermos estar juntos mais uma vez. E nesta quinta aula, nós haveremos de estudar mais um pouco sobre o sermão expositivo. E eu queria iniciar esta aula já lendo um texto que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 15, do versículo 2, que é exatamente esse texto aqui. E nessa formação do sermão expositivo, eu gostaria que você estivesse aí aguçando exatamente os seus ouvidos, arregalando os seus olhos, para que você possa compreender a construção de novas ideias para o desenvolvimento do seu sermão expositivo. Pois bem, aqui veja a figura abaixo, pois ela ilustra como a pesquisa do texto possibilita a ideia central do texto, que já falamos lá atrás. E da ideia central do texto, aí vem a tese. A ideia central do texto, como eu já lhes bem falei, a ideia central do texto, o verbo tem que estar no passado. Da ideia central do texto, vem a tese, onde a formulação da ideia é transportada do passado para o presente. Aí o verbo, na construção do que já estudamos, o verbo tem que estar no presente. E da tese vem exatamente o título. Então vamos explorar esse texto com suas devidas peculiaridades, para que você possa compreender melhor essa construção aí do seu sermão expositivo. E partindo novamente de um texto bíblico, eu escolhi, segundo Samuel, o capítulo 16, capítulo de número 16, do versículo 5 ao versículo 14, que diz assim, Chegando o rei Davi a Baruim, um homem do clã da família de Saúl, chamado Simei, Filho de Gera, saiu da cidade proferindo mal, maldições contra ele. Ele quem? O rei Davi. Simei atirava pedras em Davi. E todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi, enquanto amaldiçoava, Simei dizia, sai daqui, sai daqui, assassino, bandido. O Senhor retribua você todo o sangue derramado na família de Saúl, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então, no transcorrer do texto, do versículo 5 ao versículo 14, você depois pode pegar aí a sua Bíblia e fazer uma leitura mais aprofundada, porém eu vou ficar apenas aqui do versículo 5 ao versículo 8, para que possamos ganhar mais tempo na reflexão desta quinta aula e da importância do sermão expositivo. Olha só, aqui nós já vimos o texto, segundo a Samuel, capítulo 16, versículo 5 ao versículo 4, e como é que ficaria exatamente a ideia central do texto. Veja só, poderíamos formular a ideia central do texto a partir da nossa leitura, da seguinte forma, Simei atirou pedras no rei Davi, que reagiu com coragem, fé e visão do futuro. Isso aqui exatamente seria a ideia central do texto, em que o verbo está aqui no passado, que é a ideia do que ocorreu nesta passagem, em que Davi se confronta exatamente com o Simei, e Simei lhe amaldiçoa, ou seja, lhe atirando pedras exatamente no rei Davi. Quando nós transportamos essa ideia para o momento presente, em que chamamos de tese, como é que ficaria? Da seguinte forma, Quando o mundo atira pedras, devemos reagir com coragem, fé e visão do futuro. Aonde é que nós estamos aqui a observar o verbo do presente? O verbo do presente está exatamente aqui, atirar pedras no rei Davi. Então, como é que nós poderíamos aqui, por exemplo, tratar acerca do título? Como é que ficaria aqui o título acerca desta passagem? Nós poderíamos formular o título da seguinte forma, Pedras no ungido do Senhor. Seria o título. Pedras no ungido do Senhor. Aí você me pergunta, mas como é que você conseguiu formular esse título? De onde veio esse título? Esse título é uma construção das ideias formuladas e tiradas do texto, a partir da tese e da ideia central. Veja que há uma lógica cronológica de ideias e pensamentos em que toda essa fundamentação do que desenvolvemos aqui desembocou exatamente no título. Ou seja, partimos para tirar a ideia central do texto, depois nós trabalhamos a tese e da tese nós construímos o título. Porque há algo muito importante a ser observado. A palavra Pedras, aqui na tese. Se você observar também na ideia central do texto, também a palavra Pedras tem estado presente. Então, o texto fala muito de Pedras. Pedras que foram atiradas em Davi por Cimei. Então já é muito forte a gente usar essa expressão Pedra ou Pedras para formularmos o nosso título. E aí nós percebemos que a palavra Pedra foi exatamente, no seu desenrolar da reflexão, chegou exatamente a formulação do título. Então, por esse motivo, é que o título ficou exatamente este. Pedras no ungido. O ungido quem? O ungido rei Davi, o ungido do Senhor. Então, Pedras no ungido do Senhor. Então, aqui está exatamente toda a nossa construção de ideias, assim como o título. Então, veja que o título não saiu aleatoriamente, mas sim de todo esse desenvolvimento. E eu gostaria hoje que você tivesse a oportunidade de acessar o nosso site www.isaed.com.br Isaed é Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância. E lá você também terá outras oportunidades de conhecer mais conteúdos dentro da área bíblica, teológica, exegética, hermenêutica, enfim, filosófica. E, com certeza, muita coisa do que nós temos lá vai também lhe ajudar, vai lhe auxiliar nessa nova caminhada aí, como pregador, como pastor, como missionário, missionária, enfim, no seu desenvolvimento da sua formação bíblica e teológica, assim como você também, como professor de uma escola bíblica, professor exatamente de um seminário, de uma faculdade teológica, que você terá também oportunidade de conhecer melhor o nosso trabalho. Então, eu gostaria, mais uma vez, que você pudesse curtir neste vídeo, depois que você comentasse este vídeo, para que possamos lhe ajudar cada vez mais através dos seus comentários, assim como compartilhe este vídeo. Você pode fazer isso aqui abaixo, pois aqui no Isaed, o seu conhecimento cresce. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima aula.